Fala galera, estamos aqui indo para a loja Gibi Maníacos em Campo Grande, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês como é que é a loja Estou aqui com o Lucas, vocês conhecem o Lucas, do podcast, do BarbaCast, vocês conhecem, já conhecem o gosto pecuniário dele As críticas pecuniárias dele, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês como é que está a loja E como é que foi o dia de hoje com o lançamento da trilha, valeu galera? Fala pessoal, estou aqui na Gibi Maníacos, a gente vai dar uma olhada aqui na loja em Campo Grande Está rolando o lançamento da trilha aqui, eu também vou mostrar um pouquinho da loja do Júnior para vocês Para vocês descobrirem e para quem é aqui da Zona Oeste, ou que tiver fácil acesso, cara O trem é aqui muito pertinho, a estação de trem de Campo Grande fica a 100 metros daqui e não tem erro Vale muito a pena dar uma passada, ó, Gibi Maníacos e o endereço está aqui embaixo, vamos lá dar uma olhada Vamos lá, ó, aqui ó, falei para vocês que está tendo o lançamento da trilha, né? Então, essa mesa aqui não é normal estar aqui, mas a gente vai ter aqui vários lançamentos também e outros artistas convidados futuramente Ô Júnior, fala! Fala aí galera, vamos marcar a presença aí, ó, para vir pegar, tirar uma foto, pegar um autógrafo, garantir sua revistinha da trilha Show de bola! E a gente vai dar uma olhada aqui na loja também, tá? Aqui a loja é uma loja não só de quadrinhos, tá? Tem os Action Furies aqui, a parte da vitrine, tá? Mas tem umas coisas bem legais aqui O Lucas deu uma fugida aqui, mas não tem problema Isso, e a gente também tem quadrinhos antigos, a gente tem coisas novas Tem lançamentos, tá? Não só da Panini, de várias editoras aqui Ó, aqui é a vitrine dos lançamentos, ó, tem Spawn, tem material da Devir, tem material Pipoca e Nankin Então você consegue encontrar aqui, ó, violador aparecendo aqui, tá? Você consegue os materiais que acabaram de chegar por aqui Sem precisar ficar esperando 500 anos pelo correio, que não entrega, que chega amassado Você pega aqui direto com o Júnior, tá? Então aqui também tem as figuras, ó Tem Iron Studios, tem Bandai E aqui, cara, é um excelente polo para você pegar os mangás Porque o Júnior recebe os mangás também da JBC Que são mangás que você não encontra na banca, né? Então, ó, tem muita coisa legal Aqui tem uma parte que você consegue encontrar alguns quadrinhos mais antigos E aí você consegue um valor bacana Uma coisa que você não estava encontrando em livraria Então, ó, vale a pena E também tem uma sessão de jogos aqui, ó Então você pode aproveitar e pegar uns jogos também É sempre bom, por que não? Tem um lanchinho, tem uma geladeira, né? Tu compra aquele mineirinho esperto Pega uma camiseta, tem ar-condicionado, campo grande, fervendo Tu fica aqui de boa, né? E aproveita, então, com isso Júnior, que dia e de que horas está aberta aqui a loja? De segunda a sábado, né? Perdão, segunda a sexta, de 10 da manhã às 19 horas E sábado, de 10 da manhã às 16 horas A gente não abre domingo nem feriado, porque a galeria fica fechada E você tem a opção de comprar online, retirar na loja ou escolher envio Mas escolha retirar na loja e vem fazer uma visita aí pra gente Isso, óbvio Mas se você não é do Rio de Janeiro Você encontra esses materiais aqui E o Júnior vai enviar pra você sem problemas Tá? Aproveita, então, se você é aqui da área Venha conhecer a Jube Manicos E se não é da área também Aproveita e dá uma passadinha aqui, cara O trenzinho é suave e tu não vai se arrepender, beleza? Valeu, galera!